Olá seguidores do portal de notícias PBPE Aqui fala o repórter Tiago Souza Diretamente da rodovia José Nunes Ribeiro Popularmente conhecida por rodovia PE75 Ou Estrada da Morte Aqui deveria estar sendo feito um trabalho Pelo Departamento de Estradas e Rodagens Do Estado de Pernambuco, DER Uma obra que se iniciou há vários anos atrás E até hoje ainda não foi concluída São vários danos aos motoristas que trafegam nessa rodovia Com acidentes, assaltos, enfim São vários problemas causando prejuízo Principalmente aos alternativos da linha Itambé-Goyana Os alternativos se reuniram e resolveram fazer uma operação tapa-buraco Que mais uma vez é um dever do DER Juntamente com o Governo do Estado de Pernambuco Uma vergonha para a nossa cidade de Itambé-Goyana Ferreiros, Camutanga Toda essa região que precisa dessa rodovia Uma rodovia importante que divide os estados de Pernambuco e Paraíba E como vocês podem observar Está esse caos, esse descaso total Muitos buracos E a licitação que estava prevista para o mês de novembro Mais uma vez foi adiada Uma licitação de uma obra que custa mais de 51 milhões de reais E até o momento não foi concluído Já fizemos várias reportagens Fica aqui um apelo mais uma vez ao Governador Paulo Câmara Aos políticos de nossas cidades Que não cobram, não reivindicam, não tem poder junto ao Estado A cobrança que esses políticos realizam São apenas cobranças para empregar familiares no Governo do Estado Está aí, essa obra inacabada E os alternativos resolveram fazer um tapa-buracos Para aliviar a situação deles Que eles são os principais Prejudicados, né? São os principais motoristas que trafegam aqui diariamente Uma linha que liga Itambé-Goyana Transportando pessoas com grande risco de acidente Devido aos buracos que estão aqui nessa rodovia P.E. 75 Essa estrada abandonada pelo Governador do Estado de Pernambuco Mais uma reportagem lamentável Mais um descaso, uma vergonha para o nosso Estado de Pernambuco E vamos conversar aqui com o pessoal que está fazendo essa operação tapa-buracos Mais uma vez repetindo A licitação de mais de 51 milhões de reais foi adiada E não tem data prevista para fazer o processo licitatório E iniciar as obras aqui da rodovia P.E. 75 A operação tapa-buracos está próxima aqui a Manebila Sentido Itambé-Goyana E vamos falar aqui com o amigo Bia Ele que é um dos responsáveis aqui pela operação tapa-buracos Bia, como é que está sendo essa operação? Primeiramente, bom dia a todos Isso aqui é um negócio que a gente está fazendo com a ajuda dos amigos Que a gente consegue cimento e parando os carros aqui Quem quer parar com a boa vontade Que dá uma ajuda para pagar os meninos, para comprar cimento E eu quero aproveitar para solicitar os amigos Que colaborem para a gente comprar cimento aí Porque o negócio está difícil, que é muito buraco Quem faz é a gente Um trabalho que era para ser do Governo do Estado O pessoal aqui dos alternativos da Praça, a linha Itambé-Goyana Estão fazendo aqui essa operação tapa-buraco As imagens são de Bruno Nascimento e Tiago Souza Para a sua P.B.P.E. TV Seu canal de vídeo no YouTube Não esqueça de deixar o like, de compartilhar esse vídeo E estamos juntos aí Até a próxima reportagem Até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL